O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui em Águas Lindas de Goiás, bem em frente ao grupo de investigações de homicídios aqui da cidade. Isso porque o PM, suspeito de assassinar o filho de uma vereadora e também dono de uma distribuidora de bebidas aqui na cidade, se entregou. Brunoso, o terceiro sargento Divaldo Correia Bento, lotado no 14º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Goiás, se entregou no fim da tarde desta segunda-feira. Isso lá no Batalhão de Uruaçu, Goiás, batalhão em que ele era lotado. Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, Robson de Souza, o dono da distribuidora, já estava fechando o estabelecimento por volta de 11h50 da noite do último domingo. Aí, o militar, acompanhado de outros dois amigos, também militares, chegaram ao local. E como Robson conhecia o PM, ele acabou deixando os militares ficarem por ali bebendo. Até que por volta de 4h30 da madrugada, já de segunda-feira, as câmeras de segurança mostram que a vítima estava conversando com o policial militar. Até que o policial militar saca a arma, aponta em direção ao pescoço da vítima e atira. Acreditamos que possa ter ali tido uma pequena discussão, tem a hipótese de ser em razão do valor, do consumo ali do autor, será apurado melhor ainda, mas de forma totalmente inesperada, esse autor pegou a arma dele e efetuou um disparo bem próximo da vítima e ali ela já ficou em óbito no local. Depois de cometer o crime, o terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás, simplesmente vai embora, andando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Isso segundo relatos de algumas testemunhas. O terceiro sargento entra no carro e vai embora. A polícia civil começa a receber as informações e também a procurar por este suspeito, mas ele já estava em Uruaçu, que fica mais de 200 quilômetros aqui do local de onde ele cometeu esse crime. O policial se entregou no batalhão de Uruaçu, onde ele era lotado. Agora preso, o terceiro sargento já foi encaminhado para o presídio militar em Goiânia. DF Alerta, a real sem caô.